Finalmente temos, no Brasil, o volume único ilustrado por Alan Lee. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de a gente falar desse mega tijolão, já sabe o protocolo, dá o like, se inscreve no canal, clica aqui no se inscrever. 40% das pessoas que assistem o TT não são inscritas, não tem cabimento. Faz aquele login seu aí no Gmail, no YouTube, e clica aqui no se inscrever. Do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Aproveita, deixa aquele ponto, aquele emoji, aquela sua letra T de tijolo, ou TT de tijolão, para a gente subir na relevância do YouTube. Lembrando que se você quer ter acesso a conteúdo exclusivo, além dos que a gente já tem aqui, seja membro do TT, faça parte da membership do TT e tenha acesso a muita coisa legal semanalmente. Vocês pediram, pediram, pediram e uma hora o volume único ia chegar, mas ninguém esperava que fosse em dobradinha. Vocês já conferiram a minha resenha do volume único versão brochura, que é esse daqui que está bonitão também. E agora a gente fala do Primo Rico, um volume com capa dura e ilustrado. Esta edição é exclusiva da Amazon Brasil, ou seja, você só compra no site da Amazon.com.br. E se puder usar o link do TT, melhor ainda, porque você ajuda o canal sem custo adicional. O link para ajudar o TT e comprar essa belezura está aqui embaixo. A primeira edição deste livro é de 1991, ou seja, o The Lord of the Rings, em volume único com 50 ilustrações do renomado e multipremiado artista Alan Lee. Em 1992, a mesma obra tinha um selo no verso, em comemoração ao centenário do nascimento de Tolkien. Esse mesmo selo é aquele que encontramos no The Tolkien Family Album, que a gente já tem a resenha aqui no TT também. A obra vinha em capa dura, porém com uma dusty jacket e não com a impressão direto na capa. A ilustração era o Portão Negro de Mordor, o Moranon. Depois disto tivemos algumas variações dessa edição, até que em 2014 tivemos o lançamento da versão comemorativa de 60 anos do Senhor dos Anéis. Essa versão é considerada por muitos como a melhor edição em todos os aspectos. Primeiramente pelo texto, porque eles pegaram a edição de 50 anos e corrigiram ela. Em segundo pelos materiais, porque foi usada uma capa dura impressa, o que é bem raro, porque em geral os britânicos usam dusty jacket. O papel do miolo é muito bom e a slipcase é plástica, transparente. Eu não tenho esta edição ainda, porque a gente nunca sabe, mas quando possível arrumaremos uma para resenhar aqui para vocês. A pré-venda da versão brasileira começou em novembro e agora, mais ou menos pertinho do Natal, dia 24 de dezembro de 2021, ela realmente começou a ser entregue na casa do pessoal. O pessoal estava falando, poxa, mas vai demorar mais de 30 dias para chegar? E eu respondia, bom, o livro demorou 30 anos para chegar aqui, de 1991 a 2021. Eu acho que 30 dias é até pouco. 30 anos que foi super rápido, não é não? Agora que a gente já sabe o histórico, bora ver essa belezura. Vou ficar aqui na tela para mostrar para vocês direto, tá bom? Então ela vem com uma slipcase de acetato rígido. O que é isso? É um tipo de plástico bem estruturado. Assim como na versão britânica, ele não é totalmente transparente ou cristal, para usar o termo correto. Ele é levemente leitoso, mas ainda assim você vê aqui atrás. Ele tem uma meia-lua para que você possa retirar o livro. Isso eu achei bem bacana. Então facilita para que você tire esse recortezinho aqui. E ela é bem reforçada. Sério, pessoal. Ela tem aqui... Vocês estão vendo aqui umas bolinhas que a junção de uma placa com a outra é bem reforçada. Então está massa isso aqui. Na slipcase nós temos as informações do nome do autor, nome do livro e ilustrado por Alan Lee, tanto na frente quanto na lombada, também com símbolo da editora, com o monograma, quanto no verso. Então isso aqui é padrão. O legal disso é que ela é uma sobreposição, porque quando você tira a slipcase, a capa está limpinha. Ela não tem intervenções. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Olha que massa. Você puxando a meia-lua aqui... Como eu disse, olha como é bem forte. Ele tem uns apliques aqui. Um acetato duro mesmo. Firme pra caramba, meu. Olha que legal. Tem até um cheirinho de coisa nova. Adoro cheirinho de coisa nova. Então, meu, lance bacana. Como eu falei, ela não é transparente por inteiro. O cristal, né? Ela é levemente leitosa, mas é um material muito bom, muito forte. Super legal. Então, quando a gente vê aqui, agora a imagem está completamente sem intervenções, né? Só que ainda já tem o creme de la creme. A gente percebe que o material da capa é um soft touch. Se vocês lembram, é aquele toque aveludado que a gente tem em Senhor Boa Ventura, Cartas do Papai Noel, Ferreiro do Bosque Maior, Mestre Gilles da Aldeia. Todos aqueles livros que têm um toque mais aveludado, mais acetinado. Então é muito gostoso esse soft touch. É a primeira vez no mundo que temos esta ilustração como capa. E é a primeira vez que nós temos uma capa do volume único em formato inteiriço. Assim, olha. Porque aqui a gente tem Minas Tirith. E aí conforme você vai virando aqui, a gente vê as asas do Nazgo, aqui as ruínas de Minas Morgo, o Nazgo em cima, e para cá a gente está indo para a Toca da Laracna, que não aparece aqui na versão da capa. Mas a gente vê aqui, vou tentar abrir para vocês, a lombada, a capa e a contracapa. Olha que bonitão que fica. Muito chique, né? Então a gente vê Minas Tirith, o Nazgo voando de Minas Morgo, e no outro extremo teria a Toca da Laracna, que a gente vai ver na ilustração por inteira que está dentro do livro no miolo. O livro tem dois fitilhos. Também é a primeira vez que eu saiba que existe um livro de Tolkien que tem dois fitilhos aqui. Um é azul escuro, que é para você ler a narrativa, e o outro é chumbo, para você deixar no índice remissivo, se você quiser ver qualquer outra coisa, então você pode ficar indo e voltando. A lombada é costurada, uma mega lombada, uma lombada ignorante aqui. Dá para ver que a minha mão está inteirinha para segurar o livro. Mas é muito legal, porque a gente sentia falta disso nos contos inacabados, por exemplo. Então aqui a gente tem dois fitilhos já para facilitar essa manuseia, essa experiência do livrão. Vamos ver por dentro agora. Quando a gente abre, a gente tem aqui os mapas na guarda. No mesmo esquema, envelhecidos, com a letra em vermelho. A letra é a mesma tipografia do Tolkien, então é como se o Christopher Tolkien e o Tolkien tivessem escrito, traduzido por português seria exatamente isso, porque as tipografias foram copiadas e coladas para fazer parecer que foi a letra deles. Então a gente tem aqui, logo na abertura, a Terra-média. E ao fundo nós temos o Close, que é o Close que a gente usa mais no Retorno do Rei, de Rohan, Gondor e Mordor. Só tem estes dois mapas nas guardas. No meio da narrativa, a gente tem o mapa do Condado, obviamente. O papel é pólen, 70 gramas. A gente não tem um colofão aqui no fundo indicando. Colofão normalmente é quando você tem aquele rodapé aqui na última página indicando. Mas eu entrei em contato com a editora e eles falaram que é pólen 70, que é basicamente o mesmo papel que todos do Legendário estão tendo. Para vocês terem uma média de tamanho dele, para entender como ele é grandão, eu peguei a Natureza da Terra-média, que é o maior livro que a gente tem do Legendário, de espessura, de tamanho. A altura é a mesma. Mas para vocês verem a diferença, ele tem uma diferença de altura. Então ele é bem mais alto que a Natureza da Terra-média. Olha aqui. Está aqui uns dois dedos de altura. A lombada é o dobro. E ainda aqui na frente tem mais dois dedos também. Então ele tem dois dedos para cima e dois dedos para os lados. Então ele é bem maior que o restante do Legendário. Na verdade eu acho que a lombada combina mais com o volume broxura. Vou mostrar aqui para vocês. Tirar aqui. Então quem já tem o broxurão... Ele é basicamente do mesmo tamanho, só que a capa dura tem um up. Então a capa dura fica um pouquinho mais alta. Meio centímetro mais alto. Mais ou menos. Não. Um centímetro. Dá uma diferença mais alta. Dá meio centímetro embaixo, meio em cima. O mesmo acontece na lateral. Mas é bem semelhante de tamanho. Os dois são... Dá para fazer um halteres nervoso aqui. Então já que a gente já viu a folha de guarda com o mapa, vamos abrir. Quando a gente abre, a primeira coisa que a gente tem aqui é uma imagem dobrada em duas vezes, porque ela é formada em três pedaços. É a ilustração da capa, porém interiço. Olha só. Aqui dá para ver a toca da laracna, porque a imagem está interiço. Olha lá. Então é a capa interiço. Essa é a primeira imagem das 50. Então ela é uma imagem em três pedaços com duas dobras também. Todas as folhas, tanto do texto quanto das ilustrações, são no papel pólen. Não tem distinção. Todo miolo do livro é igualzinho do volume único que a gente conhece, do box preto, não muda nada. Então o mesmo conteúdo que a gente tem, só que aqui ele tem todos os ups que a gente tem no box preto, que o volume e brochura não tem. Por exemplo, a escrita do anel está em vermelho. Então a escrita do anel até calhou aqui de sair com uma imagem. Olha que legal. Então tem uma imagem do Gandalf com o Frodo aqui, e a escrita do anel a gente percebe que está em vermelho. Então está bem bonitão. Ficou muito chique, impresso aqui no amarelado. O livro em si tem todo um jeitão meio ancião mesmo, por estar nesse papelzão aqui assim. Está bem massa. Além da escrita do anel, sei que o pessoal vai perguntar, então vamos lá ao livro de Mazarbo. Sim, o livro de Mazarbo também está aqui e em cores. Está bonitão as três páginas do livro de Mazarbo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então a gente tem a primeira página do livro de Mazarbo, colorida. A segunda, cada uma numa página pulando. E a terceira. que, na minha opinião, é a mais legal porque mistura as runas com Tenguar. Também no finalzinho mostra aqui como teve que escrever com pressa. Então a gente tem a escrita do anel em vermelho, todas as imagens, as cinquenta imagens, o livro de Mazarbo. Está chique para caramba. Tamanho da fonte, super confortável. Assim vocês vão gostar. É uma ótima experiência para leitura. Aqui, mais uma aqui da Galadriel. O Frodo olhando pelo espelho de Galadriel e o Sam ali do lado. Obviamente vem os apêndices porque os apêndices fazem parte do livro. Então ao final do Retorno do Rei a gente tem todos os apêndices. Temos também o índice remissivo novamente. Ou seja, tudo que tem no box preto e no brochura tem aqui. Então assim, livro de estudo, né gente? Tradução das runas, das Tenguar. Está sensacional. Então todo o conteúdo que a gente tem no box preto, o famoso box preto, que é a versão mais completona que tem, tem aqui. A única coisa é que ele vai estar com uma letra um pouco menor, mais comprimida, né? Mas você tem aqui os três livros, a Sociedade do Anel, as Duas Torres, o Retorno do Rei, os apêndices. Todos os extras que são tradução das runas, tradução das Tenguar, os poemas bilíngues ao final e a explicação do mestre Ronald Kirmes, como que ele traduziu, por que que ele fez aquele tipo de métrica. O índice remissivo, dois fitilhos, um para marcar a narrativa, outro para marcar o índice remissivo, apêndices, o que você quiser para fazer o estudo indo e voltando. Livro de Matherbun, com as três páginas, as três páginas coloridas. A escrita do Anel em vermelho, todas as cinquenta ilustrações no papel pólen, setenta no mesmo papel, que é a narrativa. Ah, César, mas você mostrou poucas imagens. Você mostrou aí da Galadriel, do Gandalf e aquela primeirona. É que aqui o TT pega pesado. Eu fiz um clipe para vocês com as cinquenta imagens em série e em ordem de aparição no livro. Então, solta o playback. Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?